Olha amanhã dessa quinta-feira aqui na cidade de Bacabal, bem no centro da cidade, na rua Maranhão Sobrinho, os bandidos audaciosos praticando assaltos. E dessa vez, dois indivíduos em uma motocicleta Trax de Coazú acabaram adentrando esse estabelecimento aqui, olha só, onde estavam os funcionários e também uma pessoa que veio comprar uma película e outros acessórios para o seu aparelho celular. A gente não quer identificar e mostrar o rosto da vítima, até porque a vítima no momento está muito abalada pela situação que aconteceu nesse assalto, onde um dos indivíduos estava de posse de uma arma de fogo. A senhora estava aqui na hora da loja? Estava. A senhora veio comprar uns acessórios para o celular? Foi. Como é que os bandidos chegaram aqui na hora? Eu estava de conta. O que eles diziam? Ele só chegou e disse que era uma ação. Botaram a arma na senhora? Eu estava de conta, foi logo botando o cara lá pra dele. A senhora tinha passado por uma situação como essa? Nunca, não me disse. Saiu de casa para vir resolver uma coisa e na hora passava por uma situação como essa? Foi. Então chegou a reconhecer? Os dois estavam de capacete? Eu não vi, eu estava de conta, eu estava aqui dentro. Deu para vir, não é a hora não. Colocou todo mundo lá para dentro? Não. Só um que estava armado? Eu vi só. Levaram o aparelho do celular da senhora também, né? A mesma hora. A senhora agora passar por uma situação como essa vai ficar um trauma, né? Fica. Essa aqui é uma das vítimas que se encontrava aqui no estabelecimento. Na verdade, um local onde vende aparelhos, acessórios para celular e também faz a assistência. E essa pessoa, essa senhora, veio aqui exatamente para comprar alguns acessórios e acabou se deparando com essa situação. De acordo com informações, já aqui preliminares, aquela câmera bem ali, olha só, que você vê ali no canto, chegou a flagrar toda a ação desses indivíduos, né? Na verdade, aí, dois elementos que adentraram o estabelecimento. A polícia militar já se encontra aqui no local para conferir as imagens e buscar a identificação desses indivíduos para que, em campo, a polícia possa aí conseguir prender esses elementos que praticaram esse assalto na manhã desta quinta-feira aqui na cidade de Bacabal. O bandido com uma arma de fogo em punho anunciou o assalto. Da loja nada foi levado. Somente a cliente teve seu aparelho celular levado pelo bandido. Um outro comparsa que esperava do lado de fora deu fuga para o assaltante.